Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É que não, é que não, é que não pra caramba É, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tivói É, nega, tava mexendo na gaveta Achei seu brinco de argola e aquela presilha preta Maldita presilha preta que me fez lembrar Tava roubando a minha vida, mas tô doido pro seu almoçar Mal jeito de menina, moça Volta a fazer o meu beijão que agora eu prometo que eu lavo a louça pra você Pra tudo ficar bem, pra tudo ficar zen Pra tudo ficar sem me chamar de meu bem Eu ficava te olhando na pista 99% de perfeição, só faltou ser cientista Eu sei que eu sou mala sem alça Só que você também, às vezes, é mais cobrada pra minha calça, pô A culpa não é minha nem é sua, sem problema Já que é rap, vamos pôr a culpa que eu se derra Não deve haver rancor onde já se perdeu Então jura que cê rega todo dia, aflou que eu te dou Foi bom enquanto durou, e durou Enquanto tava sendo bom, mas acabou Desculpa aí, mas acabou Seu nego não tá mais debaixo do seu redão É, tia? Foi bom enquanto durou, e durou Enquanto tava sendo bom, mas acabou Desculpa aí, mas acabou Seu nego não tá mais debaixo do seu redão A gente nunca teve a música só nossa Daquela que toca, faz lembrar e te deixa na fossa Mas agora, vários casal vão curtir esse som Porque cê não me renda ao casamento, mas vai render no rap Então, F, tu virou letra de rap Imortalizada pela minha voz Entre os trap, tô no mesmo cep Se cê quiser me procurar, mas não garanto nada Se eu não vou tá acompanhado por lá Daí cê vai bater na porta pra dizer Que me ama, que me quer Mais outra mina que vai pra me ver Cê vai me dormir lá no escuro Vou abraçar ela por trás e vou dizer Hoje não tem tão duro Não é que eu quero, que cê saiba O que vai ser, só quero Que cê saiba que vai ser da hora Quando a gente tiver junto E quando cê me vê dizer que não vai mais viver E vai sofrer, não tem como mudar de assunto Foi bom enquanto durou E durou Enquanto tava sendo bom Mas acabou Desculpa aí, mas acabou Seu nego fica mais debaixo do seu redão É isso que foi bom Enquanto durou E durou Enquanto tava sendo bom Mas acabou Desculpa aí, mas acabou Seu nego fica mais debaixo do seu redão A gente já não sei saber que isso existia Mas depois de perder você É difícil viver por vinte dias Agora quem vai me trazer mais o sossego? Quem vai deixar de lado o projota Pra me chamar de meu dedo? Eu, com o melhor estilo vagabundo Sou muito preguiçoso Pra viver se tem alguém melhor no mundo As outras mina fica puta Porque você ganhou a luta Mesmo se você nem tem entrado na disputa Mas cê tá sempre complicando Mas se não ganha contigo Agora tem que ter coração de corintiano Sou perdão Do sentimento, sou perdão Se cê não quer, por favor Eu tô saindo, já tô Mevo na bala minhas roupas E nossas fotos de recordação Me arranja em dois e pinta pra compulsão Eu queria terminar com a rima mais pesada Mas se não posso dizer que eu te amo Eu prefiro não dizer nada